Você lembra, lembra, naquele tempo eu tinha estrelas nos olhos e um jeito de herói Era mais forte e veloz que qualquer mocinha de cowboy Você lembra, lembra, eu costumava andar bem mais de mil léguas Pra poder buscar flores de mar e ovo azuis e os seus cabelos enfeitar Água da fonte cansei de beber pra não envelhecer Como quisesse roubar das manhãs morindo por de sol Hoje eu não colho mais as flores de maio, nem sou mais veloz Como os heróis, é, talvez eu seja simplesmente um sapato velho Mas ainda sirvo se você quiser, basta você me calçar Que eu aqueço o frio dos seus pés Você lembra, lembra, lembra Não vou azuis também tím E aí E aí